Por que o Otmus Prime tampa sua boca quando ele está prestes a entrar em uma batalha? Um dos motivos é simplesmente pelo fato da cabeça dos Transformers serem um dos pontos mais frágeis desses robôs gigantes. E aí sim, eles têm que proteger muito bem esta área aqui. Outro ponto é muito mais simples do que você imagina. O Otmus só tampa a boca dele quando ele está em batalha para não ofender os seus oponentes. Sim, você não escutou errado. É simplesmente isso. Quando em Transformers 2 o Otmus enfrenta o Megatron, ele está sem a tapadeira na boca. E com isso a gente consegue escutar todos os insultos que ele fala enquanto ele está lutando contra ele. Para você que não é fã da franquia, em outros momentos a gente tem a impressão que o Otmus tampa a boca e ele começa a resmungar. Porque ele não quer ofender o seu oponente e sim se concentrar na luta.